O tumulto foi provocado exatamente por alguns que achavam que ele tinha que sair imediatamente. Mas sair imediatamente para quê se ele não vai assumir a presidência da República? E nós temos apenas duas semanas, duas semanas de finalizar o exercício legislativo de 2016 e temos muitas coisas a votar, o orçamento para 2017, inclusive para o Poder Judiciário, o orçamento da União, temos que votar a PEC 55 em segundo turno. Então, é uma agenda para o país, não é uma agenda para partido A, B ou C, é uma agenda do país. Então, nós não podemos estar brincando com fogo. E eu lamento que tenha se criado essa crise institucional na relação entre os poderes. Nós temos que ter a harmonia dos poderes, respeito mútuo e não é dessa forma que nós vamos ter um país mais equilibrado, mais seguro, do ponto de vista não apenas de uma autoridade, mas do ponto de vista do cidadão. Qual é a segurança que o cidadão terá se as coisas não são entendidas entre os próprios membros do Poder Judiciário?